Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. A peça da escola. O grupo de teatro da Peppa vai montar uma peça. O chapeuzinho vermelho. Viva! Todas as crianças têm papéis na peça, elas têm que ensaiar em casa. A Peppa vai ser o chapeuzinho vermelho. A mamãe fez a fantasia e o papai está ajudando a Peppa a ensaiar. Pronto, Peppa, o que você diz? Eu sou o chapeuzinho vermelho. Muito bem, e depois? Vou visitar minha vovó. Vou visitar minha vovó. Bravo, Peppa! O Danny vai ser o lobo mau. O vovô cão e a mamãe cão estão ajudando ele a ensaiar. Eu sou o lobo mau. Tente não rir, Danny. Tem que ser mais assustador. Tente assim, Danny. Eu sou o lobo mau e vou comer vocês todos. Viu só? Vi, foi mesmo muito assustador. O Pedro vai ser o caçador. Ele vai salvar a Peppa do lobo mau. É, sou um caçador e... O Pedro está envergonhado. Nem. Você diz, eu vou afugentar você, seu lobo mau. É, vai embora, lobo levado. Muito bem, Pedro. A Rebeca vai ser a vovózinha. O que eu digo, mamãe? Vamos ver. No começo da peça, o lobo mau te tranca no armário. Depois, no final da peça, o caçador te salva. E você diz... Obrigada. Obrigada. Muito bem, Rebeca. Todos vieram assistir a peça da escola. Senhoras e senhores, bem-vindos à nossa peça, o Chapeuzinho Vermelho. Antes, vamos conhecer os atores. Por favor, senhores, pelo bem dos atores, nada de fotografias. E agora, a peça vai começar. A vovó está em casa. Mas quem é essa visita? Eu sou o lobo mau. Muito bem, Danny. Puxa, o Danny esqueceu sua fala. Vovó, você tem que ir para o armário. Vai para o armário. O lobo mau está fingindo que é a vovó. Eu sou o Chapeuzinho Vermelho. Eu vou visitar a minha vovó. Bravo, Peppa. Papai, não pode tirar foto. Desculpe, Peppa. Continue. Eu vou visitar a minha vovó. Você não parece a minha vovó. Mas que olhos grandes. Mas que dentes grandes. Você não é a vovó. Eu sei, você é o lobo mau. Socorro, socorro. Mas olhem quem chegou. Bem na hora. Pedro, o caçador. Socorro, socorro. Bem na hora. Pedro, o caçador. O Pedro está envergonhado. Pedro, você quer que eu vá lá com você? Sim, por favor. Você é um lobo muito elevado. Salvei você, vovó. Viva! Obrigada. Bravo! 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 Pedro, você foi muito bem. Quase tão bem quanto eu. A Burrilha Delfine Alô? Papai Pig falando. Monsieur Pig, como está-lhe-vous? Ah, o telefone está estranho. Quel temps fait-lhe Gros-Bretagne. Você viu? O telefone está falando bobagem. Olá, como está-lhe-vous? Alô, monsieur. Espero que madame, ça va très bien. Parce que moi... Au revoir. Era o Monsenhor Burro. Ele estava falando francês. Ah, foi o que eu pensei. Mamãe, o que o Monsenhor Burro falou para a senhora? Ele perguntou se a pequena Delfine pode vir nos visitar. Ah, que bom. A Delfine é uma amiga muito especial da Peppa. Ela é da França. Delfine está vindo para praticar o português com a gente. Viva! É melhor nos apressarmos. O trem do Delfine está chegando a qualquer minuto. Última parada. Saiam todos. Esse é o trem da Delfine. Delfine! Bonjour. A Delfine disse olá em francês. Bonjour. Bonjour. Bonjour, senhor burro. Puxa vida. Essa mala é enorme. É para a Delfine? Sim. A Delfine trouxe algumas coisinhas para a sua visita. Coisas que você não tem por aqui. Queijo, pão, tomates, água. Au revoir, Delfine. Eu voltarei para buscar você amanhã à noite. Onde devo colocar a bagagem da Delfine? No meu quarto. Na parte de cima da nossa casa. Ah, essa bagagem é para ficar uma noite? Ah, ui. Isso é porque eu arrumei uma pequena mala. Agora, Delfine está aqui para praticar o português. Então, nós temos todos que ajudá-la. Sim, mamãe. Primeiro, eu tenho que pedir desculpa. Eu não falo português muito bem. Você não fala tão mal assim. É muita gentileza, Sr. Pig. Mas eu posso fazer uma pergunta sobre como falar português? É claro. Eu sou perito em falar. Vá em frente. Em português, os verbos defectivos têm sua conjugação na primeira pessoa do singular? Ui ou não? Na verdade, é muito tarde. Nós temos que preparar a cama para a Delfine. Mamãe, mamãe. A Delfine pode dormir na minha cama com o travesseiro para cada lado? Ótima ideia, Peppa. A Peppa e a Delfine estão dormindo uma para cada lado na mesma cama. Agora, crianças, tentem dormir. Vocês vão ter um dia agitado amanhã. A Delfine vai visitar a escola de vocês. Legal! Dorme bien. Dorme bien é durma bem em francês. Eu não estou com nenhum sono. Vamos contar uma canção para a gente ficar com sono? Sim! Oh! Bonita canção francesa da Delfine que fez todos dormirem. A Delfine veio visitar a escolinha da Peppa. Madame Gazella, essa é minha amiga francesa. Ela é a Delfine. Bonjour! Ah, bonjour, Delfine. Delfine cantou uma bonita canção francesa na noite passada. Podemos ensinar uma canção para ela? Que tal a canção Bing Bong? Sim, cante para mim a canção Bing Bong. Isso seria bom para o meu português. Tudo bem. Tocando o violão e cantando a canção com um bim e um bom e um bim. Bom, eu gostei muito de aprender essa canção. bim, bong, bingo, bongo e bú. O arbusto de amora. A Peppa e sua família estão na casa da vovó e do vovô Pig. Eu hoje vou fazer um doce de maçã e amora. Delícia! Preciso de exploradores corajosos para buscar as frutas. Sim, sim, vovó Pig. Temos cestas para as maçãs. E temos baldes para as amoras. Primeiro vem a parte mais fácil. Colher as maçãs. Vamos contar até três e balançar a árvore. Um, dois, três. Agora para as amoras. Por que não comemos só doce de maçã? Porque as amoras também são gostosas, vovô Pig. Ah, está bem. Agora é a parte difícil. Isso é o que eu chamo de um arbusto de amora. Esse arbusto está aqui desde que eu era uma porquinha. Está cheio de erva daninha. Eu devia ter podado anos atrás. Vovó, me diz por que o senhor não gosta dele. Não gosto do jeito que ele olha para mim. Vovô Tolinho, é apenas um arbusto inofensivo. E está coberto de lindas amoras. O George viu algumas amoras realmente grandes e suculentas. Cuidado, George. Ou você pode ficar preso. Eu tenho um pedaço de madeira para pegar as frutas difíceis de alcançar. Vovô esperto. Mas as melhores frutas estão bem aqui no alto. Foi por isso que eu trouxe a escada. Ah, não se incline demais, mamãe Pig. Não se preocupe. Eu subo nesse arbusto de amora desde que eu era pequenina. Sim, sim, mas você não é mais pequenina. Eu sei o que eu estou fazendo. Ah, nossa. A mamãe Pig caiu dentro do arbusto de amoras. Mamãe, consegue sair daí? Ah, eu estou presa. A senhora está presa em um arbusto espinhento com uma bela adormecida. O quê? Era uma vez uma princesa chamada Bela Adormecida. Um dia ela adormeceu em um arbusto espinhento. E ela ficou lá muito tempo, por cem anos. É uma bela história, Peppa. É a Suzy. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Minha mamãe está dentro do arbusto de amora. E ela vai ficar lá por cem anos. Com uma bela adormecida. E ela vai ser salva por um belo príncipe que vai dar um beijo nela. Minha mamãe está tendo uma grande aventura. Queria que minha mãe tivesse aventuras como essa. Ah, alguém pode pensar num jeito de me tirar daqui? Não se preocupe, mamãe. Daqui a cem anos, um belo príncipe virá salvar a senhora. Eu vou ser o belo príncipe. Vovó Pig, pode me emprestar sua tesoura de podre? É, claro que posso. Bravo, senhor Papai Pig. Cheguem todos para trás. Tome isso, seu arbusto espinhento. Viva! Meu príncipe. Minha princesa. Você deveria ficar aí por uns cem anos. Já fiquei tempo suficiente. Obrigada. Olhem só. Mamãe é um arbusto. Eu pensei que esse tipo de coisa só acontecesse comigo. Fique parada enquanto colhemos você. Vamos levar todas essas frutas para a vovó Pig. Vovó, vovó. Mamãe viveu uma aventura. E depois ela caiu no arbusto. Ela parecia muito boba. E ela gritou assim. Ah! Me ajude, me ajude. E depois veio o papai e salvou ela. E fim. Obrigada, Peppa. Acho que agora vamos ouvir essa história por muitas vezes. Foi muito engraçado. Eu nunca mais quero ver outra amora na minha vida. Então você não quer um pouco de doce de maçã e amora? Bem. Hum. Delicioso. Mamãe Pig adora doce de amora e maçã. Todos adoram doce de amora e maçã. O dia do talento. É o fim de mais um dia na Escolinha da Peppa. Crianças, amanhã é o dia do talento. O que é um talento? Talento é uma coisa que você gosta de fazer e que faz bem. Eu gosto de ver televisão e eu sou boa nisso. Pensem em alguma coisa que gostariam de ver vocês fazerem. Meu talento é tocar guitarra. Os pais chegaram para buscar as crianças. Não se esqueçam de pensar em alguma coisa para fazer amanhã. É hora de dormir para a Peppa e o George. Eu não posso ir para a cama ainda. Eu não tenho nenhum talento para o show de amanhã. Mas você tem muitos talentos, Peppa. Sim. Eu posso pular. Eu posso cantar. Brilha, brilha, estrelinha. Eu posso dançar. Olha. É difícil escolher um talento. Eu sou boa em muitas coisas. Não se preocupe. Você pode decidir amanhã. Tá bom. É o dia dos talentos. Meus talentos são pular, cantar e dançar. Eu treinei na noite passada todos eles. Eu estava praticando assistir televisão noite passada. Isso não é talento. Madame Gazella disse isso. Então o que eu faço? Quem gostaria de ser o primeiro a mostrar o seu talento? Você, Danny? Eu posso bater no tambor. Eu posso bater mais alto? Não. Isso foi adorável dele. Pedro Pônei. Qual é o seu talento? Truque de mágica. Aqui está um copo de água. É molhado e transparente. Agora, eu vou fazer a água desaparecer. Por favor, fechem seus olhos. Abram os olhos. A água sumiu. Obrigado. Emily, elefante. Escutem, eu vou tocar uma flauta. E qual é o seu talento, Rebeca? Eu posso fazer um ruído especial. E ele só funciona se eu ficar na ponta dos meus pés. Isso foi muito bom. É, mas o que eu faço? Candy, qual é o seu talento? É pular. Suzy, eu ia pular corda. Mas tudo bem. Eu ainda posso dançar e cantar. O meu grande talento é cantar. Brilha, brilha, estrelinha. Suzy, eu ainda posso dançar. E você, Suzy, qual é o seu talento? Dançar. Não, você não pode dançar. Ah, puxa. Dançar era o último talento da Peppa. Foi muito bom que todos tenham escolhido diferentes talentos para executar. Agora, quem mais nós temos, Peppa? Eu ia pular corda, cantar ou dançar. Mas já fizeram tudo. Um talento pode ser qualquer coisa. Menos assistir televisão, tá? Pense em algo que realmente gosta de fazer. Eu sei. Eu tenho um talento legal que sou muito boa mesmo. Me pergunto, qual será o talento da Peppa? Meu talento especial, que só é melhor em todo o mundo, é pular para cima e para baixo em poças de lama. Até agora, pular para cima e para baixo em poças de lama. Eu vou te ajudar a pular para cima e para baixo em poças de lama. Os números. É dia de escola para Peppa e seus amigos. Oh, oh, crianças. Hoje nós iremos aprender sobre os números. Alguém sabe para que servem os números? Os números servem para contar? Sim, Peppa. Quem gostaria de contar agora? Eu! 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 Tudo bem, Pedro? Ah, um, dois, três, quatro. Pedro contou até quatro. Muito bem, Pedro. Alguém pode contar mais do que quatro? Eu! 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 Rebeca? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. A Rebeca contou até sete. Excelente, Rebeca. Madame Gazela? Sim, Candy? Minha mãe consegue contar até dez. Uau! Sim, depois do sete tem oito, nove, dez. Oito, nove, dez. Isso, muito bem. É hora de brincar. A Rebeca, a Zoe, a Suzy e a Peppa. Todas gostam de pular corda. Eu gosto da areia. Eu gosto do mar. Eu gosto da Suzy para comigo pular. Eu gosto de pingo. Eu gosto de pongo. Eu gosto da Zoe para pular ao longo. Ah, já sei. Vamos ver quem pode pular mais tempo sem parar. Eu conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A Zoe ganhou. Viva! 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 Pedro, quer brincar de pular corda com a gente? Não, obrigado, Peppa. Eu estou com um bambolê. Roda, agita, roda, agita, roda, agita, sim. Bambolês, bambolês. Um, dois, três. Uuuh! Quanto você consegue fazer sem parar? Um milhão e três. Uau! Isso é muito. Então vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Faram oito. Eu estou um pouco cansado. Eu vou fazer o resto mais tarde. Você pode rodar bambolê, Emily? Eu posso fazer do meu jeito especial. Emily está rodando bambolê com sua tromba. Viva! Eu acho que foram mais ou menos cem. O George quer brincar de pular sapo. George gosta de brincar de pular sapo. Todo mundo pula do sapo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A hora de brincar acabou. A hora de brincar acabou. Não se preocupe. Não se preocupe. Quer jogar conosco? Ah, tudo bem. Todos estão prontos? Prontos! Contando até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, 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 ah. Oh, parece cansado, Papai Pig. Estou bem. Eu poderia pular até cem. Boa ideia, Papai Pig. Vamos até cem. Ah, talvez até vinte. Tudo bem. Até vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A Suzy veio para brincar na casa da Peppa. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Eu tenho uma coisa para te mostrar. Olha só aqui. O que é isso? É uma fotografia, Peppa. Quem você acha que é? É um bebê-ovelha. Sou eu. Você não é bebê. É uma foto antiga, de quando eu era bebê. Não seja boba, Suzy. Nos velhos tempos, você também era um bebê, Peppa. Não, eu não era. Era sim. Você pergunta para sua mãe. A mamãe Pig está trabalhando em seu computador. Mamãe! O que foi, amor? A Suzy está falando um montão de bobeira. Não, eu não estou. A senhora acredita que ela disse que nos dias antigos eu era um bebê. E você era, Peppa. Olha, eu tenho algumas fotos aqui no computador. Quem você acha que é essa? O bebê Alexander. O bebê Alexander é o primo da Peppa. Não. Essa é você quando era bebê, Peppa. Bebê Peppa. Meninas, vocês estão se divertindo. Olha aqui, papai. Essa é uma foto de quando eu era um bebê, viu? Eu me lembro muito bem, Peppa. Essa foto foi tirada no primeiro dia nessa casa. O que quer dizer? Quando você era pequena, nós mudamos para essa casa. Nós trouxemos todas as nossas coisas em cima do nosso carro. Mãe Pig colocou alguns quadros. Papai Pig colocou uma prateleira. E vovô Pig fez para a gente um belo jardim de flores. Onde o belo jardim de flores do vovô Pig está agora? O papai Pig cuidou dele. O nosso solo não é muito bom para flores. E além disso, você precisava de um lugar para brincar. Você e a Suzy adoravam brincar no jardim. A Suzy era minha amiga nos tempos antigos. Sim. Você e Suzy sempre foram melhores amigas. Então, antigamente, eu e a Suzy pulávamos para cima e para baixo nas porças de lama? Não, Peppa. Vocês ainda eram bebês. Vocês ainda não andavam. O que a gente fazia? Vocês choravam. Arrotavam. E riam. Nós éramos bebês. Bebê Suzy. Bebê Peppa. Gugu Dadá. Gugu Dadá. Depois, vocês viraram criancinhas. E onde estava o George? Ele ainda era um bebê na minha barriga. É. Você estava na minha barriga, George. O senhor tem um barrigão, papai. Por acaso tem um bebê dentro da sua barriga? Não, Peppa. Essa barriga é puro músculo. E então o George nasceu. Gugu Dadá. E vovó e vovô deram ao George um presente especial. Adivinhem o quê? Senhor dinossauro. Isso mesmo. E você e a Suzy estavam correndo e pulando por aí. Então um dia você viu uma coisa incrível. Peppa, poxa de lama. Peppa, quando você pula em poças de lama, você precisa usar suas botas. Você adorava pular em poças de lama. E eu ainda adoro. Vamos tirar uma foto agora. Peppa adora pular para cima e para baixo nas poças de lama. A Peppa sempre adorou pular para cima e para baixo nas poças de lama. Uma viagem à lua. É um lindo dia de sol. A Peppa está brincando com sua bola saltitante. O George e seu amigo Edmund, elefante, estão brincando com brinquedos espaciais. George está fingindo que a bola saltitante é a lua. Eu estou brincando com essa bola. O brinquedo espacial do Edmund pousou na cabeça da Peppa. Parece divertido. Vocês vão à lua? São só coisas chatas de espaço para bebês, papai. Não é nada sério. Mas o espaço é sério, Peppa. E existem foguetes de verdade que vão à lua. O museu tem uma exposição com tudo sobre a lua. Querem ir lá ver? Sim! Vamos ter que ir à lua mesmo? Não, Peppa. Nós não vamos à lua. Nós vamos ao museu, Peppa. Tudo bem. Aqui é o museu. Olá, pessoal. Vocês vieram ver a exposição da lua? Sim, Dona Coelha. Cinco ingressos, por favor. Aqui estão. E aproveitem a viagem à lua. Ah, Dona Coelha, nós vamos para a lua mesmo? Não, Peppa. É de faz de conta. Por aqui para uma viagem à lua. O Sr. Coelho é o guia do passeio. Preparar para decolar. Espera aí. É faz de conta, não é? É isso aí, Peppa. É faz de conta. Cinco, quatro, três, dois, um... Decolar! Nós vivemos em um planeta. Alguém sabe como se chama? Terra. É isso aí. Eu sou perito nas coisas do espaço. Existem outros sete planetas que giram em torno do Sol. Alguém sabe o nome deles? Mercúrio. Oh, muito bem, Edmond. Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Metuno. Edmond sabe tudo sobre o espaço. Eu sou muito esperto. Vocês sabem do que esses planetas são feitos? Eles são feitos de papelão. Esses modelos são feitos de papelão. Mas os de verdade são feitos de rochas, gelo e gás. Mas é claro que a lua é feita de queijo. Não, a lua é feita de rochas. E esse é um passeio sério. Portanto, sem piadas e nem risadas. Aqui estamos, na lua. É uma lua de faz de conta de verdade, não é? Sim. Se fosse a lua de verdade, poderiam saltar sobre a minha cabeça. Alguém sabe por que nós podemos saltar tão alto na lua? Gravidade. Oh, é isso mesmo, Edmond. Gravidade é o que nos mantém no chão. E como na lua ela é mais fraca, podemos saltar mais alto. Farei com que sintam como se estivessem saltando na lua com a ajuda da ciência. Parece impressionante. Como você faz isso? Com grandes elásticos, ora. Todos estão presos no elástico antigravidade do Sr. Coelho. Saltar na lua de faz de conta é divertido. Digam lua X. Lua X! E esse é o final da viagem. Por favor, por aqui. Tem árvores na lua? Não. Tem algum carro na lua? Não. Tem alguma loja na lua? Não, isso seria uma tolice. Bem-vindos à loja da lua. Temos mapa da lua, livros da lua. Temos até foto da família Pig na lua com o elefante. Olha, nós estamos pulando na lua. Nós temos pedra da lua também. E ela vem com um desenho da lua no meio. Que tal um belo pedaço de queijo da lua? Quanto custa, dona coelha? Cinco reais, papai Pig. Cinco reais? É tudo por uma boa causa. Agora eu gosto da lua. Porque ela é muito interessante. Hum, e muito gostosa. O senhor coelho é o chefe da estação. Quantos bilhetes? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez bilhetes de criança e um de professora, por favor. Agora, crianças, não percam esses bilhetes. Posso ver os bilhetes, por favor? Ah, eu perdi o meu bilhete. Ah, não, Pedro. Você devia ser mais cuidadoso. Aqui está o seu bilhete. Tente não perder de novo. Aí vem o trem. Tchutchu. A dona coelha é a condutora do trem. Todos a bordo. Epa! Tic-tac, tic-tac, vamos venha passear. Piu-i, piu-i, vamos nos divertir. Aqui estão suas folhas de atividades. As crianças têm que identificar tudo que tem na folha de atividade. Um barco. Um sinaleiro. E um túnel. Eu posso ver árvores. Árvores estão na lista? Ah, não. Eu posso ver nuvens. Nuvens estão na lista? Não. Eu posso ver o vovô-cão. Solve, solve! Olá, vovô-cão! O vovô-cão está na lista? Peppa Bobinha, o meu vovô-cão não vai estar na lista. Mas ele está em um barco. E um barco está na lista. Viva! As crianças marcam o barco em suas folhas de atividades. Bilhete, por favor! O senhor coelho veio verificar se todos estão com os bilhetes. Ah, eu acho que eu perdi o meu bilhete. Oh, puxa vida! Miau! Aqui está o seu bilhete, Pedro. Você estava sentado nele. Olha, tente não perder de novo, Pedro. O trem vai subindo o morro lentamente. O trem vai subindo o morro lentamente. Madame Gazela, eu me sinto um pouco mal. Eu posso ir para frente, por favor? Tudo bem, Pedro. Pode ir para a frente do trem. Olá, Pedro. Não está se sentindo muito bem? Gostaria de dirigir um pouco o trem? Sim, por favor. Tic-tac, tic-tac, no trem a passear. Piu-i, piu-i, vamos nos divertir. É um sinaleiro. Está na nossa lista. Viva! As crianças marcaram o sinaleiro em suas folhas de atividades. O sinal parou o trem para que alguém importante possa atravessar. É a senhora Pata e as amigas dela. Nós ainda não vimos um túnel. Ficou escuro. Nós estamos em um túnel. O túnel é a última coisa na folha de atividade. Viva! Última parada. Saiam todos! Todo mundo saindo agora. Mas, madame Gazela, e como vamos voltar para casa? Peppa, voltamos para onde saímos. O trem foi em um grande círculo. Bilhete, por favor. O Pedro perdeu o bilhete de novo. Pedro, pode devolver meu chapéu, por favor? É o bilhete do Pedro! É, foi onde eu coloquei. Lavando roupa. O papai está lavando roupa essa manhã. Papai, que camisa é essa? É a minha camisa de futebol. O jogo de futebol do papai é essa tarde. Mas, primeiro, eu tenho que ir ao trabalho. Até mais tarde. Tchau! Tchau, tchau, tchau! Papai Bobinho, teve que ir trabalhar. Ah, pobre papai. Venham, vamos brincar. Sim, vamos brincar. A Peppa adora pular nas poças de lama. O George adora pular nas poças de lama. A Mamãe Pig adora pular nas poças de lama. Puxa vida! Mamãe, olha só. Nós espirramos lama na camisa de futebol do papai. Não se preocupem, nós vamos lavar. Ela será lavada em pouco tempo e o papai nem saberá que ela ficou suja de lama. Vamos pegar mais umas coisas para colocar na máquina. Ah, o meu vestido está com um pouco de lama. Mamãe Pig e George acharam mais coisas para lavar. Muito bom, George. Nós colocamos as roupas aqui. Então é só ligar. A máquina de lavar está enchendo com água quente e sabão. Splash! 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 A máquina de lavar está fazendo toda a cozinha tremer. Ah, Peppa, e o seu vestido? Eu coloquei ele para lavar. O quê? Ah, não. Olha, mamãe. Meu vestido vermelho está lindo e limpo. Sim, Peppa. Mas olha o que ele fez com as outras roupas. Puxa! O vestido vermelho da Peppa fez as roupas brancas ficarem rosa. Rosa não é uma cor muito boa para uma camisa de futebol. O papai Pig chegou do trabalho. Olá, pessoal. Olá, papai. Papai Pig, nós temos um pequeno problema. É que... Diga mais tarde, mamãe Pig. Eu tenho que me preparar para o futebol. Agora, onde está minha camisa? Aqui. Não seja boba, Peppa. Esse é um dos vestidos da mamãe. É rosa. Não, papai. É a sua camisa de futebol. Ela ficou com um pouquinho de lama? Então, nós a lavamos. Puxa vida, e acabou que deu tudo errado. Desculpa, papai. Mas eu não posso usar uma camisa de futebol rosa. Por que não, papai? Rosa é uma cor muito linda. O que você acha, George? Pieca! O George não gosta de rosa. Aqui estão os amigos do papai Pig. Senhor Touro, senhor Coelho, senhor Pônei e o senhor Cedro. Papai Pig vai sair para jogar? Vai sim. Só um momento. Meu time está de branco. Eu preciso de uma camisa branca. Mas, papai, o senhor está com uma camisa branca. É só o senhor tirar o seu casaco. Viu? Fantástico! Obrigado, Peppa. Olá, pessoal. Olá, papai Pig. Gostei da sua camisa. É muito bonita. Obrigado. Vamos lá. Vamos jogar futebol. É! Gol! Viva! Viva! Papai, o senhor sujou a sua camisa toda de lama. É claro, Peppa. A camisa de futebol é feita para ficar com lama. Papai Pig adora jogar futebol. Todos adoram jogar futebol. Especialmente com a Dona Lama. O carro de bombeiro. A mamãe Pig está vestida como um bombeiro. Mamãe, por que a senhora está vestida assim? Porque eu vou ao treinamento de mamães no carro de bombeiro. É só uma boa desculpa para uma xícara de chá e um bate-papo. Bom, o que você vai fazer hoje, papai? Eu tenho um encontro importante com o time de futebol dos papais. É só um monte de meninos crescidos chutando bola por aí. Nós vamos fazer um churrasco também. Aqui é o senhor touro, o senhor coelho, o senhor pônei e o senhor zebra. O papai Pig vai sair para jogar. Vamos lá. Mamãe, nós podemos ver o carro de bombeiro? Claro. Ai, que bom. Esse é o Corpo de Bombeiros da Dona Coelha. Olá, Peppa e George. Venham conhecer o carro de bombeiro. Uau! Bombeiro! Tem uma escada para subir, uma mangueira para esguiçar água e um grande sino para tocar. Tindom, tindom! Agora, vamos subir até a torre e procurar por incêndios. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Olá, George! Ah, que tal uma bela xícara de chá e um bate-papo? Ache uma boa ideia. Uh, um telefone. Peppa! Esse é o telefone do bombeiro. Só é para ser usado quando tem um incêndio. Ah! Incêndio! Incêndio! Corpo de Bombeiros, onde é o incêndio? Onde é o incêndio? Eu posso falar com a mamãe Pig, por favor? Ah, é o papai Pig. Papai Pig! Não deveria ligar para esse telefone. Ele é só para emergência. Mas isso é uma emergência. Eu não consigo achar o ketchup em lugar algum. Papai Pig, eu devo acender a churrasqueira agora? Sim, por favor, Sr. Coelho. Tenha cuidado com a churrasqueira, papai Pig. Confie em mim, mamãe. Nós, os papais, sabemos tudo sobre churrasco. Tchau! Será que precisa de mais carvão? Assopre isso um pouco. Coloque um pouco mais de acendedor. Agora, só temos que esperar por um incêndio. Quanto tempo nós temos que esperar? Ah, pode ser por um longo tempo. Estive esperando bastante. Quantos incêndios, na verdade, já apagou, Dona Coelha? Ah, nenhum. Nenhum incêndio. Mas você tem que estar pronta. É o telefone do bombeiro. Ah, você pode atender, Peppa. Provavelmente é o seu pai de novo. Tudo bem. Alô, corpo de bombeiros? Olá, Peppa. Ah, papai, é o senhor? O senhor é muito levado. Esse telefone é só para emergências. Você pode chamar a Dona Coelha, por favor? Seja uma boa menina. Acho que o papai quer falar com a senhora. Olá, papai Pig. Esse telefone só é para ser usado quando tiver um... Incêndio! Incêndio! Ah, poxa. O churrasco do papai Pig está em chamas. Incêndio! Incêndio! Mamãe, salve, esgaste! Segure em ferro. Êêêê! Êêêêê! Êêêêêê! Incêndio! Incêndio! É o carro de bombeiro da Dona Coelha. Para trás, papais. Mamãe Cão, por favor, ligue a água. Sim, mamãe Cão. O incêndio acabou. Viva! Obrigado por nos salvar, Dona Coelha. Sem problemas. Tudo isso faz parte do serviço. Mamãe sem serviço no carro de bombeiro. E agora que a Dona Coelha gentilmente inundou o jardim, podemos pular para cima e para baixo nas poças de lama. Eu amo carros de bombeiros. Principalmente quando eles fazem poças de lama. Assobiando. É uma linda manhã de sol. E o papai Pig está lendo o seu jornal. Papai, o que está fazendo? Lendo o jornal, Peppa. O senhor está fazendo um som engraçado. Estou assobiando. Oh! Assobiar é divertido. Deveria tentar. Eu não sei como fazer. É fácil. É só colocar seus lábios juntos e soprar. Tenta fazer uma pequena forma de O. Bem assim. E depois assobi a melodia. Eu tenho um tipo errado de boca. Sua boca é boa. Você só precisa praticar. Mas é impossível. Leva tempo para aprender a fazer coisas importantes, como andar de bicicleta ou tocar piano. Eu levei anos para aprender a mexer minhas orelhas. Uau! Mamãe Pig está na cozinha fazendo biscoitos. O que está fazendo, Peppa? Aprendendo a assobiar. Ah, estou vendo. Mamãe, consegue assobiar? Eu não sei. Eu nunca tentei. A senhora tem que praticar muito. Ah, sim. A mamãe Pig consegue assobiar. A senhora consegue assobiar porque é velha. Obrigada, Peppa. George está no quarto brincando com os brinquedos espaciais. George, estou aprendendo a assobiar. Você faz a forma do O. com a boca e depois sopra. Não se preocupe, George. É quase impossível conseguir. É como mexer suas orelhas. George consegue mexer as orelhas. Assobiar é mais difícil. George consegue assobiar. O que houve, Peppa? Eu não consigo assobiar. Mas todo mundo consegue. Não faz mal. Eu estou fazendo biscoitos. Você quer lamber a colher? Não. Obrigada, mamãe. Em vez disso, eu posso ligar para a Suzy? Claro, Peppa. Olá, senhora Pig. Olá, senhora ovelha. Peppa, pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy. Olá, Peppa. O que está fazendo? Estou aprendendo a assobiar, mas ainda não consegui. Hum, parece difícil. É impossível, Suzy. Você consegue assobiar? Não. Ah, que bom. Quer dizer, é triste que não consigo assobiar. Mas é bom, porque eu não consigo também. O que é assobiar, afinal? Você coloca os seus lábios juntos e sopra. Ah, sim? Alô, Peppa? Os biscoitos estão prontos. Oh, biscoitos, que bom. Estão quentes. Deve soprar primeiro. Oh, 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 oh. Você não quer biscoitos, Peppa? Não, obrigada, mamãe. Eu acho que vou até lá fora e vou ficar um tempinho sozinha. Ainda não conseguiu assobiar? Não adianta, papai. Nunca vou conseguir assobiar. Jamais. Você tem praticado? Sim, muito. Mas eu não estou conseguindo. Você precisa descansar um pouco, Peppa. Aqui, toma um biscoito. Está quente. Tem que soprar. Ah, o que foi isso? Veja, Peppa. Isso está parecendo um assobio. Que linda melodia. A Peppa aprendeu a assobiar. Eu sei assobiar. A Peppa veio brincar com a Suzy Ovilha. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Por que você está com essa máscara no rosto? Assim as pessoas não sabem que sou eu. Eu estou em um clube secreto. Uh, eu posso ser do seu clube secreto? Não é fácil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Que palavra? Flopa do bowl. Flopa do bowl? Tá, você está dentro. O Danny veio para brincar. Olá, Peppa. Olá, Suzy. O quê? Eu estou em um clube secreto. Eu também. O Pedro, a Kendi e a Rebeca estão vindo para brincar. Olá. Suzy e Peppa estão em um clube secreto. Podemos participar do clube secreto? É muito difícil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Xalá, macuque. Xalá, macuque? Essa não foi a palavra que eu disse. Ela muda o tempo todo para se manter secreta. Nós estamos no clube secreto agora? Estão dentro. O que nós fazemos? Nós fazemos coisas secretas e segredo. E secretamente vamos em missões secretas. Eu não sei do que vocês estão falando. Mostrem como se faz uma missão secreta. Sim, mostrem! A Peppa pode fazer isso. Você tem a máscara, Suzy. Tudo bem. Minha missão secreta é conseguir biscoitos. Vejam isso. A Suzy está tentando não ser vista. Mamãe, você tem biscoitos para os meus amigos, por favor? É claro. Aqui estão. Obrigada, mamãe. A Suzy voltou com os biscoitos. Viva! E ninguém viu você? Não. Bom, só um adulto. Cuidado. Quer um pouco de suco para beber com os biscoitos? Que biscoitos? Os biscoitos que eu dei para você e seus amigos. Oh, Suzy! Qual é o problema? Nós estamos em um clube secreto. Fazendo coisas secretas. E a Suzy disse para todo mundo. Oh, posso entrar no clube secreto, por favor? Por favor, eu sempre quis estar em um clube secreto. É muito difícil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Qual é? Pequenido no do. Pequenido no do? É isso aí. Está dentro. O que acontece agora? É o papai Piggy. É o papai Piggy. Eu sou adulto também. Bom, o senhor tem que saber a palavra mágica, papai. E qual é? Papadidododododam. Papadidododododam. Está dentro. O que eu faço agora? Cuidado. É a mamãe Piggy. Vai lá, siga a mamãe. Em segredo, papai. Papai Piggy. Ah, olá, mamãe Piggy. O que está fazendo no arbusto? Ah, ah, clube secreto. Eu sempre quis estar em um clube secreto. Nós não podemos ter todo mundo no clube secreto. Isso não seria nada certo. Eu acho que isso não tem que ser um clube secreto, secreto. Pode ser o clube secreto de todo mundo. E todo mundo pode entrar nele. Ah, que bom. Me dê. As galinhas da vovó Piggy. A Peppa e o George estão numa festa do pijama na casa da vovó e do vovó Piggy. Piggy. Papai Piggy. Olá, meus pequeninos. Tchau, tchau. Vejo vocês mais tarde. Tchau, tchau, mamãe. Venham ver onde vocês vão dormir essa noite. Esse era o quarto da mamãe Piggy quando ela era pequena. Há muito tempo. E essa é a cama que a mamãe dormia. Uh, cama saltitante. São iguais a sua mãe quando era pequena. A mamãe pulava na cama quando era pequena? É claro que sim. Mas a mamãe sempre diz que não pode pular na cama. Quando a mamãe era pequenina, ela era levada igual a vocês. Ela era? Sim. Agora vamos lá ver o vovó Piggy no jardim. Vovó Piggy. Vovó Piggy. Olá, Peppa. Olá, George. Venham ver as minhas cenouras. O vovó Piggy tem muito orgulho dos seus vegetais. E aqui estão as ervilhas. Ah. Mas o melhor de tudo são as alfaces. Oh, não. Minhas alfaces. Eu acho que os pássaros comeram, vovó. Olha só. Sim, pássaros. Por que o senhor espantar e não assusta eles? Porque os pássaros que comeram as minhas alfaces são muito bobos. Qual é o problema, vovó Piggy? Seus amigos comeram os meus vegetais de novo. Que amigos? Tom, Dick e Harry. Os nomes não são esses. A vovó Piggy tem galinhas. Uau. Diga olá para Gemayma, Sarah e Vanessa. Olá. E esse é o Neville. Neville é uma galinha menino? Sim, Peppa. Ele é um galo. Ele é o pior, arranhando os meus vegetais. Neville não faz mal a uma mosca. Eu o vi comendo uma mosca. E ele comeu a minha alface. Você não quer comer a alface do vovô, não é, Neville? Não quando tem milho gostoso para comer. Vamos, caminho de casa. Peppa, George, vocês gostariam de dar milho para as galinhas? Sim, por favor, vovó. Aqui estão vocês. Comam. Uh, você tem uma casinha de brincar. Esse é o galinheiro. É onde as galinhas põem seus ovos. Ovos? Eu não estou vendo nenhum ovo, vovó. Não agora, mas logo teremos ovos. É hora de dormir para Peppa e o George, na casa do vovô e da vovó Pig. Será que as galinhas já botaram ovos, vovó? Talvez amanhã de manhã. Como nós vamos saber quando é de manhã? Neville vai nos dizer. Agora vão dormir. Boa noite. É de manhã. É o Neville! Obrigada por acordar a gente, Neville. Bom dia, Gemai, Massara e Vanessa. Tem ovos para a gente? Um, dois, três, quatro. Quatro ovos, vovó. Vamos ter ovos no café da manhã. Obrigada, Gemai, Massara e Vanessa. Ovos cozidos para todos. Viva! Que delícia! Vovó, suas galinhas fazem ovos deliciosos. Sim, foi todo aquele milho gostoso que elas comeram. E as minhas alfaces. A primavera! Está na primavera. Vovô Pig vai fazer uma caçada aos ovos de chocolate. Todos estão prontos? Não, vovô. O Fred ainda não chegou. Olá, pessoal! Olá, Fred! Ah, olá, senhor raposo. O senhor vai ficar? Bem que eu queria. Eu amava caçar ovos quando era um raposinho. Te vejo mais tarde. Agora estamos todos prontos para caçar os ovos? Sim, vovô Pig! Tenho muitos ovos de chocolate escondidos no meu jardim. Vocês têm que encontrá-los. Fácil! Mas tenham cuidado para não pisarem nas minhas plantinhas. Oh, é tão emocionante na primavera ver essas plantas bebês começarem a crescer. Nós prometemos ser cuidadosos, vovô. Muito bem! Vamos lá, então! A caça aos ovos de chocolate do vovô Pig já começou. Tem tempo para uma xícara de chá, vovô Pig? Ah, tenho. Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos. Eu escondi muito bem. Aqui está um ovo. A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta. Eu achei outro! A Peppa encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas. Viva! Um ovo para mim! A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore. Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate. O Fred Raposo tem o sentido do olfato muito bom. Sim! O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro. Vamos lá, vovô! Nós encontramos os ovos de chocolate. Foi muito divertido! Mas também foi muito fácil. Mas não foi fácil para os pequenos. George, Richard e Edmund não encontraram nenhum ovo. Eu queria saber onde os outros ovos estão. Chocolate! Ah, Edmund, eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha. Todos encontraram ovos de chocolate. O que vamos fazer agora, vovô Pig? Comer os ovos, é claro. Olá, crianças! Vovô, vovô, nós achamos todos os ovos de chocolate. Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo. Estão na nossa barriga. E em volta da boca. Vovô Pig escondeu bem os ovos? Não. Nós que somos grandes encontramos facilmente. Mas os pequenos precisaram de ajuda. O George, o Richard e o Edmund não gostam de ser pequenininhos. Não se preocupem. Logo, não serão os menores do jardim. Ah, sim! Os pequenos bebês. É tão emocionante! Vovó, sabia que o vovô já nos contou sobre as plantas bebês? Mas isso não é tão emocionante. Nós não estamos falando sobre as plantas bebês, Peppa. Ah, então estão falando sobre o quê? Vamos lá, Vergemima, Vanessa, Sarah e Neville. São as galinhas. Sim! E elas têm ovos também. Nós podemos comê-los? Não, Fred. Esses ovos estão prestes a eclodir. Chegamos na hora. Mas agora... Os bebês estão eclodindo. Ah, pentinhos! Agora que os filhotes nasceram, estamos mesmo na primavera. Amigos, vamos fingir ser pentinhos? Piu, 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 piu. Eu sou um pintinho, piu, piu, piu. Pego a comida com meu bico, bico, bico. Sou amarelinho, minha cama é de palha Puro pra cima e pra baixo E canto piu, piu, piu Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Panquecas Está na hora do chá E a mamãe tem uma surpresa para todos Hoje é um ótimo dia para panquecas Panquecas? Que delícia! Eu adoro panquecas Todos adoram panquecas Eu sou especialista em virar panquecas Deixem comigo Tem certeza papai? Na última vez ficou um pouco irritado quando deixou a panqueca cair no chão Eu não fiquei irritado mamãe A frigideira é que estava com defeito Mamãe, nós podemos te ajudar a fazer as panquecas? Claro, podem me ajudar a fazer a massa Primeiro boto a farinha na tigela Agora eu coloco um ovo Agora o leite E agora mexo tudo Mamãe, deixa eu mexer Mas é claro, Peppa A Peppa adora mexer O George também quer mexer Não, George É assim Pronto, chega de mexer Vocês fiquem sentados enquanto preparam as panquecas A mamãe vai virar a panqueca Viva! Você pode jogar mais alto, mamãe Você pode nos mostrar quando for virar a sua panqueca, papai A primeira panqueca é do George A mamãe coloca um pouco de melado na panqueca do George Que delícia! Essa panqueca é para Peppa Viva! Você pode jogar mais alto, mamãe Você vai poder me mostrar quando for fazer a sua panqueca, papai Melado! Hum, delícia! Essa panqueca é para mamãe Viva! Ainda não está jogando a panqueca muito alto, mamãe A próxima panqueca é sua, papai Aí vai poder nos mostrar como é que se faz Hum, mas que delícia! Estão todos olhando? O segredo para fazer uma boa panqueca é jogá-la bem alto E um, dois, três, pronto! Papai Bobinho! Eu acho que ela foi alto demais Que pena! Essa era a nossa última panqueca Não vai ser difícil pegar a panqueca Puxa, o papai não alcança a panqueca Não se preocupe, papai Acho que sei como fazer ela cair Vamos lá pra cima, crianças Venham comigo O que será que a mamãe está planejando fazer? Quando contar até três, nós começamos a pular sem parar Um, dois, três, pulem! O que será que estão fazendo? Funcionou! Agora o papai tem a panqueca dele Papai tem uma panqueca na cabeça Você quer milado na panqueca? Sim, por favor Um, dois, três, pronto! Deliciosa! A tagarela É um lindo dia de sol E a Suzy vem brincar com a Peppa Olá, Suzy! Olá, Peppa! A Peppa e a Suzy são as melhores amigas Adivinha o que aconteceu comigo ontem? Não sei Ontem eu fui à Lagoa do Pato E vi a Senhora Pata Bom, ontem Então eu fui ao supermercado com a mamãe Nós compramos pão, cenouras e... Qual é o problema? Você fala demais! Você faz blá, 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 blá Só isso Blá, 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 blá Mamãe, a Suzy disse que eu falo muito Você acha? Bem, você é um pouquinho tagarela, Peppa Tagarela, isso mesmo! Tagarela aqui, tagarela lá Conversa, conversa, conversa Você nunca para de falar, Peppa Consigo facilmente parar de falar Se eu quiser, tá bom? Não consegue! Sim, consigo! Não consegue! Sim, consigo! Não consegue! Consigo! É isso, eu nunca mais vou falar de novo Olá, Suzy! Olá, Peppa! Olá, Zoe! Está bonita hoje? Obrigada, Suzy! É o meu vestido novo! Por que não está falando, Peppa? É! Por que você não está falando, Peppa? Esse jogo é muito bobo! De que jogo estão brincando? A Suzy disse que eu era tagarela E que eu não conseguiria ficar calada Você não está muito calada agora, está? Tá bom, gente, eu não vou falar Nunca mais, tá legal? A partir de... Agora! Olá, pessoal! Olá, Dani! Olá, Dani! Qual é o problema com a Peppa? Ela não está falando Ah! Quem quer uma uva? Eu, por favor! Eu, por favor! Você não pode acenar com a cabeça Nem se atrapaça E não pode piscar Olá, pessoal! Olá, Pedro! O que está acontecendo com a Peppa? Ela nunca mais vai falar de novo, Pedro! Por quê? Porque ela fala demais! Eu não falo demais, tá legal? E você que está sempre andando por aí Se mexendo toda? Ai, olha pra mim! Eu sou a Suzy! Me olhem! Viu só o que eu quero dizer? E você que fala assim? Mickey, maquim, bu, ba, bu! Isso não parece nada comigo! Parece um pouco com você, Suzy! E você é tão barulhenta quanto eu! Eu consigo ficar quieta! Isso não é nada fácil! Não é tão difícil, Peppa! Tudo bem! Então você faz! Vamos todos fazer isso! Podemos mostrar minha mamãe! Mamãe! Vamos todos ficar quietos! Bem quietos! Tão quietos que se alguma coisa cair no chão, vai escutar! Quietos como rato! Mas vocês não estão sendo silenciosos! Estão sendo muito barulhentos! Conseguimos ficar quietos sempre que quisermos! Fiquem calados na contagem até três! Um, dois... Eu não estou pronta! Tudo bem! Pode pegar as suas marcas! Prontos? Preparem-se! Três! Olá! Estou em casa! Oh! Pensei que a casa estivesse vazia! A Peppa e seus amigos estão brincando de ficar calados! Isso não é brincadeira! É um trabalho muito duro! Ah, Peppa! A Peppa não consegue parar de falar! Ah, papai! Eu acho que sou uma menina muito tagarela! Isso não é uma coisa tão ruim, Peppa! É bom falar! E na verdade, eu acho que você é perita em falar! É isso mesmo! Eu sou perita em falar muito! Eu também sou perita em falar! Não, você não é nada! Eu sou a tagarela! Eu sou mais tagarela do que você! Vocês são exatamente iguais! Sim, nós somos! É, porque nós somos as melhores amigas! Tagarela! A Peppa gosta de falar! A Suzy gosta de falar! Todo mundo gosta de falar! Tagarela! Tagarela! Escavação na estrada! É um lindo dia de sol! A Peppa e sua família vão para o parquinho! Estão todos prontos? Sim, papai Pink! Então vamos lá! Nós vamos ao parquinho! Nós vamos ao parquinho! Brum, brum! A Peppa e o Jorge adoram ir ao parquinho! Por que nós paramos? É um engarrafamento! Não acredito! Mas nós precisamos chegar até o parquinho! Não se preocupe, Jorge! O trânsito está andando de novo! Pare! O Sr. Touro parou o trânsito! Qual é o problema, Sr. Touro? Brum! Nós estamos escavando a estrada! Tem água saindo do chão! Olhem! Sim! É por isso que estamos aqui para consertá-la! Vai demorar muito, Sr. Touro! Vai demorar o tempo que for preciso! Cavar! Cavar! O Jorge gosta de trazer... Está bem, chefe! O Sr. Touro é o chefe! Sr. Touro, de onde está vindo toda essa água? Está vindo de um cano de água que está quebrado no subsolo! Como vão consertá-lo? Nós escavamos a estrada! Uau! Nós fechamos a água! George adora guinastes! Que inaste! Que inaste! Nós retiramos o cano velho... E colocamos um novo! Obrigada por nos mostrar o seu trabalho, Sr. Touro! Sem problema! Tchau! Vejo vocês depois! Ah, puxa! O George não quer deixar o Sr. Touro! Nós vamos ao parquinho! Não chora! Pode brincar de cavar e brincar de guindaste na caixa de areia! E nós veremos o Sr. Touro de novo no caminho para casa! A Peppa e sua família chegaram ao parquinho! Olá, pessoal! Olá, Peppa! Edmond Elefante e Richard Coelho estão brincando na caixa de areia! Vamos brincar na caixa de areia! Tudo bem! Qual o problema? Nós estamos escavando a estrada! E eu sou a chefe! Será que vai demorar muito? Vai levar o tempo que for preciso! Tá bom? Temos que fazer um buraco! Depois nós tapamos... E a estrada está consertada! Viva! Peppa, George, está na hora de irmos para casa! Ah, puxa! O George ainda não quer ir para casa! No caminho para casa, George, nós vamos ver o Sr. Touro cavando a estrada! Tchau, pessoal! Tchau, Peppa! A Peppa e o George estão ansiosos procurando pelo Sr. Touro de novo! Peppa! Aqui estamos nós! Ah, o Sr. Touro não está aqui! O Sr. Touro deve ter terminado e foi embora! Ah, o Sr. Touro! Ah, o Sr. Touro! Ah, o Sr. Touro está quebrado de novo! Não, Peppa! Dessa vez são os cabos elétricos que estão com defeito! Sr. Touro, como é que o Sr. conserta os cabos elétricos? Nós escavamos a estrada! Viva! Peppa e George adoram quando o Sr. Touro cava a estrada! Todos adoram quando o Sr. Touro cava a estrada! Papai Pig campeão A Peppa e sua família estão assistindo a esporte na televisão Foi um grande saldo! Um novo recorde mundial! Mamãe, o que é um recorde mundial? É quando você é o melhor do mundo em alguma coisa Então, você é campeão e seu nome vai para um livro Aqui estão os campeões de corrida, salto, natação Papai, eu queria que o Sr. estivesse no livro Eu estou no livro Sim, Papai Pig é campeão de salto em poças Uau! Ninguém me derrotou ainda Eu acho que eles nunca vão O próximo evento é salto em poças! Esse foi um grande splash! Na verdade, eu acho... É! É o novo recorde mundial! Papai, o Sr. não é mais o campeão Todo mundo vai ficar triste Eu tenho certeza de que eles têm coisas mais importantes para se preocupar Papai Pig perdeu o recorde mundial Todos querem que você seja campeão de novo É importante! Sério? Sim! Tudo bem, eu faço isso amanhã! Viva! Mas eu tenho que treinar para saltar em poças de lama de novo Todo mundo sabe como pular em poças de lama, Papai Ah, mas nem todo mundo é campeão, Peppa Papai Pig é o grande mestre Papai, o Sr. vai treinar pulando para cima e para baixo? Não, Peppa Eu devo estar em harmonia com a poça O quê? Para saltar na poça, eu tenho que pensar como uma poça Tem que fazer uma corrida, Papai? Não O Sr. tem que fazer flexões, Papai Não Eu preciso dormir e sonhar com poças É o dia do grande salto em poças Papai Pig está usando sua roupa de saltador de poças Eu não consigo achar minhas botas de ouro Eu dei aquelas botas velhas para o vovô fazer a jardinagem Minhas botas de ouro da sorte? Para serem usadas como botas de jardinagem? Você tem outras Não é a mesma coisa Alô? Vovô, sabe aquelas botas velhas que eu te dei? É, sim O papai precisa delas urgentemente Você teve cuidado com elas? Ah, elas acabaram de ser regadas O vovô Pig plantou tomates nas botas da sorte do papai Pig Nós precisamos delas para o salto em poça hoje Está bem, eu encontro vocês lá Todo mundo veio para assistir o salto em poça do papai Pig Por favor, tenha boas-vindas ao seu amigo e meu também, senhor Batata Boa sorte, senhor Pig Mas onde estão suas botas da sorte? Estão aqui Obrigado, vovô Pig Eu sinto o cheiro de tomates E agora o salto em poça do papai Pig Papai Pig está pensando Preparar Apontar Vai Eu devo estar em harmonia com a poça Eu devo ser uma poça A poça se foi A poça veio para cima de todos nós Papai Pig ficou em harmonia com a poça Todo mundo ficou em harmonia com a poça É um novo recorde mundial Viva! Papai Pig campeão E quem é essa? Eu sou a Peppa Pig Um dia eu vou ser a campeã de salto em poça de lama Venho treinando a Peppa Ah, sendo treinada pelo mestre O que você aprendeu? Se você pular em poça de lama Você nunca deve esquecer de usar as suas botas A aula de ginástica A Peppa e seus amigos vão ao centro esportivo hoje Vamos ver se todos têm roupa de ginástica Pedro está usando uma fantasia de super-herói Pedro, e sua roupa de ginástica? Está em casa Eu pensei que hoje fosse o dia da fantasia Venham comigo, crianças Esse é o centro esportivo Onde mamães e papais fazem exercícios e se divertem Estão se divertindo? Sim! Muita diversão! O professor de ginástica hoje será o avô coelho Onde ele está? Olá, crianças! Estão prontas para o exercício? Sim, avô coelho! Nós temos que fazer isso? Não, isso é apenas para grandes atletas como eu Não para pequenos exploradores como vocês Não somos exploradores Eu vou fazer de vocês exploradores Mas você, você se parece muito com um super-herói Ah, eu estou fingindo Fingir é que é bom Vamos, vamos aquecer Todos correndo no lugar Agora estica, estica Balançando como gelatina Descansar Agora que estamos aquecidos, vamos começar Começar o quê? Uma aventura Eu quero que vocês finjam que essa sala é a selva Isso não parece uma selva Onde estão as árvores? Vocês têm que imaginar As árvores, a chuva, o rio que corre rápido nos seus pés A primeira aventura de vocês é andar nessa trave através do rio Isso é muito fácil Ah, mas está de noite e venta muito O quê? Foi como aconteceu comigo Era uma noite escura e de tempestade Eu estava em uma aventura Prontos? Mas não está ventando e nem a noite Vocês têm que fingir Todos atravessam o rio imaginário em segurança Muito bem, pequenos exploradores O que vem agora, avô coelho? A próxima aventura é se balançar por esse pântano cheio de crocodilos Eu não consigo ver nenhum crocodilo Você tem que fingir Mostre para aqueles crocodilos quem é que manda Vão embora, crocodilos travessos Esse é o espírito Você já se balançou em um pântano com crocodilos? É claro que já Você ficou com medo? Não com tanto medo quanto eles tiveram de mim Prontos? Não se esqueçam do grito Todos atravessaram o pântano imaginário em segurança Muito bem Qual é a próxima aventura? Esse é o cavalo Grandes atletas saltam sobre ele bem assim Mas vocês podem fingir que ele é um dinossauro Rastejando sob as pernas dele Você já se rastejou pelas pernas de um dinossauro, avô coelho? É claro, uma vez eu estava andando na selva Quando tropecei no mundo perdido dos dinossauros E é isso, vocês conseguiram sair da selva Tiveram uma boa aula de ginástica, crianças? Sim, Madame Gazela Agora eles são exploradores de verdade Nós andamos pelo rio E balançamos sobre crocodilos E rastejamos sobre um dinossauro Eu adoro fazer aula de ginástica com avô coelho O carro de bombeiro A Mamãe Pig está vestida como um bombeiro Mamãe, por que a senhora está vestida assim? Porque eu vou ao treinamento de mamães no carro de bombeiro É só uma boa desculpa para uma xícara de chá e um bate-papo Bom, o que você vai fazer hoje, papai? Eu tenho um encontro importante com o time de futebol dos papais É só um monte de meninos crescidos chutando bola por aí Nós vamos fazer um churrasco também Aqui é o Sr. Touro, o Sr. Coelho, o Sr. Pony e o Sr. Zebra O Papai Pig vai sair para jogar Vamos lá Mamãe, nós podemos ver o carro de bombeiro? Claro Ai, que bom Esse é o Corpo de Bombeiros da Dona Coelha Olá, Peppa e George Venham conhecer o carro de bombeiro Tem uma escada para subir Uma mangueira para esguiçar a água E um grande sino para tocar Tindom, tindom Agora vamos subir até a torre e procurar por incêndios Olá, pessoal Olá, Peppa Olá, George Ah, que tal uma bela xícara de chá e um bate-papo? Acho uma boa ideia Uh, um telefone Peppa, esse é o telefone do bombeiro Só é para ser usado quando tem um incêndio Ah, incêndio, incêndio Corpo de Bombeiros, onde é o incêndio? Onde é o incêndio? Eu posso falar com a Mamãe Pig, por favor? Ah, é o Papai Pig Papai Pig, não deveria ligar para esse telefone Ele é só para emergência Mas isso é uma emergência Eu não consigo achar o ketchup em lugar algum Papai Pig, eu devo acender a churrasqueira agora? Sim, por favor, Sr. Coelho Tenha cuidado com a churrasqueira, Papai Pig Confie em mim, mamãe Nós, os papais, sabemos tudo sobre churrasco Tchau Será que precisa de mais carvão? Assopre isso um pouco Coloque um pouco mais de acendedor Agora, só temos que esperar por um incêndio Quanto tempo nós temos que esperar? Ah, pode ser por um longo tempo Estive esperando bastante Quantos incêndios, na verdade, já apagou, Dona Coelha? Ah, nenhum Nenhum incêndio Mas você tem que estar pronta É o telefone do bombeiro Ah, você pode atender, Peppa Provavelmente é o seu pai de novo Tudo bem Alô, corpo de bombeiros? Olá, Peppa Ah, papai, é o senhor? O senhor é muito levado Esse telefone é só para emergências Você pode chamar a Dona Coelha, por favor? Seja uma boa menina Acho que o papai quer falar com a senhora Olá, Papai Pig Esse telefone só é para ser usado quando tiver um... Incêndio! Incêndio! Ah, poxa O churrasco do Papai Pig está em chamas Incêndio! Incêndio! Mamãe, salve, resgate! Segure em ferro Incêndio! Incêndio! É o carro de bombeiro da Dona Coelha Para trás, papais! Mamãe Cão Por favor, ligue a água Sim, mamãe Cão O incêndio acabou Viva! Obrigado por nos salvar, Dona Coelha Sem problemas Tudo isso faz parte do serviço Mamãe sem serviço no carro de bombeiro E agora que a Dona Coelha gentilmente inundou o jardim Podemos pular para cima e para baixo nas poças de lama Eu amo carros de bombeiros Principalmente quando eles fazem moças de lama Hospital É hora de brincar na escola A Peppa e seus amigos estão correndo e se divertindo Ai, isso doeu Você está bem? Peppa Eu machuquei meu joelho Madame Gazela A Peppa levou um tombo Você só ralou seu joelho, Peppa Primeiro, Madame Gazela limpa o machucado da Peppa Em seguida, ela coloca um curativo nele Está se sentindo melhor? Sim, obrigada Agora, crianças, devem ter notado que o Pedro não está aqui hoje Ele se atrasou de novo Não, Suzy, o Pedro está no hospital E hoje vamos visitá-lo Esse é o hospital Peppa e seus amigos vieram visitar Pedro Pony Lembrem-se, crianças Fiquem perto de mim Não quero que se percam Sim, Madame Gazela Com licença, Sr. Touro Qual é o caminho para a ala das crianças? Desça as escadas, portas duplas Direita, esquerda, longo do corredor Suba as escadas, terceira, sua esquerda Ou simplesmente pegue o elevador Ala das crianças Pedro deve estar dormindo Pessoas doentes dormem por muito tempo Olá, pessoal Olá, Pedro Por que não está dormindo? Você não parece doente Eu quebrei a minha perna E eles colocaram esse gesso aqui Estão vendo? Uau! O gesso ajuda a perna de Pedro ficar melhor Eu ralei o meu joelho E eu tenho um corativo também Uau! Vocês querem desenhar no gesso Que eles colocaram na minha perna? Sim, por favor Todas as crianças estão desenhando no gesso do Pedro Estou desenhando uma bola de futebol Eu desenhei algumas flores E eu e Sr. Batata Um papagaio E eu desenhei uma poça de lama Uau! Obrigado, pessoal Você pode desenhar no meu curativo também? Tudo bem Vou desenhar uma pequena flor Obrigada, Pedro Pedro, como é estar no hospital? É ótimo Como são as enfermeiras? Elas me dão adesivos Uau! E elas vêm sempre que eu aperto esse botão aqui Quem será dessa vez? Poderia ser o Pedro O que você quer, Pedro? Estamos muito ocupadas Estou com um pouco de coceira Ainda que sua perna esteja coçando muito Não podemos tirar o gesso até que sua perna esteja melhor Não é a minha perna que está coçando É a minha orelha Está melhor? Sim, obrigado Hora do almoço O que você gostaria de comer hoje, Pedro? Eu quero espaguete e pudim com calda quente, por favor Você recebe a comida na cama? Sim Isso parece bom O doutor Urso Marrom veio ver como Pedro está passando Como você está hoje, Pedro? A minha orelha coçou um pouquinho Bem aqui, olha Eu diria que está muito melhor A hora da visita acabou Tchau, Pedro Tchau, pessoal Fique logo bom, Pedro Sim, Madame Gazela É mais um dia de escola Peppa e seus amigos estão tentando no pátio Madame Gazela Curativo se soltou Eu posso colocar outro? Você não precisa de curativo, Peppa Seu joelho está muito melhor Ah, sim Olá, pessoal Pedro está de volta Ah, olá, como vai, Pedro? Onde está o seu gesso? Eles tiraram porque a minha perna já está melhor Sua perna está forte agora? Está mais forte do que estava antes É uma super perna Você pode correr com ela? Olhem isso Pedro gosta de correr e se divertir Todo mundo gosta de correr e se divertir O exame de vista A Peppa e o George estão brincando com o Pedro Eles vão pular em poças de lama O Pedro escorregou e perdeu os óculos Ah, cadê meus óculos? O Pedro não enxerga bem sem os óculos Oh O George achou os óculos do Pedro George Popo Toma Obrigado Pedro O Pedro não enxerga bem Por que você usa óculos? Eu preciso O oculista disse isso O que é um oculista? O meu pai é um oculista Ele faz teste para ver se você enxerga bem Como? Ele olha dentro da sua cabeça? Ele faz um exame de vista Quer fazer um exame de vista? Sim Eu quero fazer Tá bom Hum Interessante Interessante Tchau 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 Mamãe, eu preciso usar óculos O quê? O Pedro fez um exame de vista em mim E eu preciso usar óculos? E eu preciso usar óculos? Tenho certeza de que não precisa Não mamãe Quando eu fechei os olhos Eu não consegui enxergar nada Peppa, ninguém consegue enxergar de olhos fechados Que história é essa de usar óculos? O Pedro sabe tudo sobre óculos O pai dele é um oculista Está bem, Peppa Vou te levar ao oculista para fazer um exame direito Então vamos lá George também quer fazer um exame de vista? Não A Peppa está no oculista O Sr. Pony é o oculista Olá, Peppa Sente-se, por favor Diga, o que posso fazer por você? Preciso fazer um exame de vista, por favor É claro Coloque estes óculos especiais E depois olhe para o quadro O Sr. Pony vai examinar a vista da Peppa Pode ler estas letras para mim, por favor? Tá bem A, B, C, D, E, F Ótimo Agora estes números, por favor Um, dois, três, quatro, cinco, seis Muito bem E agora estas cores, por favor Vermelho, verde, laranja, azul, amarelo e roxo Excelente Quer escolher um par de óculos enquanto vejo seus resultados? Sim, por favor O que acha destes óculos, Peppa? São engraçados Eu sei E que tal estes? São grandes demais E estes daqui? Uau Eu gostei destes, mamãe Sim, Peppa Você está fantástica Eu estou fantástica Boas notícias A visão da Peppa é perfeita Então não preciso usar óculos? Não Puxo Mas eu queria tanto usar óculos Bom Acho que você pode ficar com óculos escuros Isso Óculos escuros Prontinho Fantástico Tomara que faça sol todo dia Para eu poder usar meus óculos escuros sempre Hora de dormir Está quase na hora de dormir A Peppa e o George estão acabando de jantar Papai Desculpe, eu estou cansado Foi um longo dia O George e eu não estamos com sono Podemos brincar no jardim? Mas está quase na hora de dormir Será que podemos brincar lá fora só um pouquinho? Por favor, mamãe Por favor, papai Está bem Mas devem entrar quando for hora do banho Eu não sei de onde tiram tanta energia A Peppa e o George estão brincando um pouco antes de irem dormir Olha, George Muitas poças de lama A Peppa e o George estão de bota Eles vão ficar pulando em poça de lama A Peppa adora ficar pulando em poça de lama O George adora ficar pulando em poça de lama Olha, a maior poça do mundo Mas que poça enorme Peppa, George Hora do banho Papai, mamãe Nós achamos a maior poça de lama do mundo Estou vendo, Peppa Agora para o banho Não podemos brincar só mais um pouquinho? Não Está na hora do banho Você e o George estão com sono? Não, papai Não estamos nem um pouquinho com sono A Peppa e o George podem não estar com sono Mas eu estou Eu também Antes de dormirem, a Peppa e o George tomam banho A Peppa gosta de brincar com a água O George gosta de brincar com a água A Peppa e o George gostam de brincar com a água Chega de brincar com a água Vocês têm que se secar e colocar o pijama Não podemos ficar no banho só mais um pouquinho? O banho já terminou Agora é hora de escovar os dentes Antes de dormirem, a Peppa e o George escovam os dentes Já está bom Chega de escovar Vamos para a cama Acho que nós temos que escovar mais os dentes Quando estiverem na cama Papai vai ler uma história para vocês Viva! A Peppa e o George gostam de histórias Quando a Peppa vai dormir Ela sempre coloca o Teddy junto dela Quando o George vai dormir Ele sempre coloca o Sr. Dinossauro junto dele Vocês estão com sono agora? Não, papai! Precisamos ouvir muitas histórias O papai só vai ler uma história Que livro vocês querem? O livro do Macaco Vermelho Está bem Eu vou ler o livro do Macaco Vermelho A Peppa e o George gostam do livro do Macaco Vermelho Era uma vez... Desculpa, papai Era uma vez... Um macaco vermelho E esse macaco vermelho Tomou um banho E escovou os dentes E ele foi para a cama E logo estava dormindo Boa noite, macaco A Peppa e o George estão dormindo Boa noite, Peppa e George Durmam bem Agora que a Peppa e o George estão dormindo A mamãe e o papai vão assistir um pouco de televisão E agora chegou a hora do incrível Sr. Batata Eu estava louco para ver este programa Ele está sempre pronto para entrar em ação Ele corre Ele pula Ele nunca dorme Está na hora da Peppa e do George dormirem Parece que também está na hora da mamãe e do papai dormirem Soltando pipa Está fazendo um lindo dia de sol A Peppa e sua família estão no parque Eles vão soltar pipa O George vai ser o primeiro a soltar pipa O George corre o mais depressa possível Mas a pipa não voa George, você está fazendo tudo errado Você não correu muito depressa Agora é minha vez A Peppa corre o mais depressa possível Mas a pipa não voa A pipa não vai voar se não tiver vento Mesmo se correrem depressa Vamos ter que esperar até o vento começar a soprar Olha! Está começando a ventar Agora que está ventando, a pipa pode voar Agora o vento está muito forte Agora o vento está bastante forte George! Peppa! Obrigada, papai O papai está soltando pipa Viva! Mais alto, papai O papai solta pipa muito bem Uau! Sim, eu sou muito bom com essas coisas Cuidado com as árvores A pipa pode prender numa delas Não se preocupe Eu sei o que estou fazendo Puxa! O papai prendeu a pipa numa árvore Ah, não! Não se preocupe, George Papai vai pegar a pipa Pipa! Ah! Sim Cuidado! Tem uma grande poça de lama A Peppa e o George adoram pular em poças de lama Podemos pular na poça? Por favor! Não, não quero vocês cobertos de lama Para trás, crianças Por favor, tenha cuidado, papai Eu sei o que estou fazendo Por favor, cuidado Só mais um pouquinho, papai Cuidado, papai Você é muito pesado para esse galho Bobagem Eu sei exatamente o meu peso Pronto Viva! O papai salvou a pipa Puxa! Todos estão cobertos de lama É só lama Felizmente o papai não se machucou E a pipa está fora da árvore Viva! Viva! Mamãe, já que estamos cheios de lama Podemos pular na poça? Eu acho que podem sim Não dá para ficar mais enlameado Eu acho que é o papai que vai lavar a roupa A Peppa e o George adoram pular em poças de lama A mamãe e o papai adoram pular em poças de lama Todos adoram pular em poças de lama Pular em poças de lama é tão divertido quanto soltar pipa Brincando de bobinho O George está brincando com a sua bola no jardim A Peppa também quer brincar George, você está fazendo tudo errado É assim que se pega a bola E não assim É assim que você faz Que porquinho é implicante a Peppa George, volta aqui Seu porquinho Talvez a Peppa esteja zombando um pouco demais do George Peppa Está zombando do George? Não, eu não estou não, mamãe Estava só ensinando ele a pegar a bola Mesmo? Ora, eu conheço um jogo que vai ensinar o George a pegar Ele se chama Bobinho Peppa, você pega a bola e fica em pé ali E George, você fica ali Ótimo! Vocês têm que jogar a bola um para o outro E eu tenho que tentar pegá-la Eu vou ser o Bobinho A mamãe é o Bobinho Pega o George Oh, errei O George pegou a bola Viva! Muito bem, George Agora joga a bola para Peppa Oh, de novo Ah, de novo O George não consegue jogar a bola por cima da mamãe Anda, George Passa a bola para mim George, Bobinho Eu também sei fazer isso A Peppa quis imitar o George Mas ela é grande demais e ficou presa Eu peguei a bola Peppa, é a sua vez de ser o Bobinho George, pega Viva! Viva! Peguei! George, você é o Bobinho George, pega! Pega a bola, George Pega, George George, pega! Toma a bola, George Olha só Peppa, você não deveria zombar do George assim Desculpe, George Que barulheira é essa? Papai, o George é pequeno demais para brincar de Bobinho Ah, tenho certeza de que já é grande Não é não, papai Olha só Pega, George Viva! Viva! Isso não é justo É sim Eu só dei uma mãozinha ao George Mamãe, pode me dar uma mãozinha? Mas claro que sim, Peppa Joga pra mim, George Pega, George A Peppa adora pegar a bola O George adora pegar a bola também Todos adoram pegar a bola A Peppa e o George estão muito animados hoje Está nevando lá fora Mamãe, a gente pode ir brincar na neve? Sim, mas está muito frio lá fora Então tem que se agasalhar Viva! E não se esqueçam de botar o chapéu, o cachecol e as luvas Está fazendo muito frio lá fora A Peppa e o George tem que botar seus chapéus Seus cachecóis E suas luvas Vem, George! A Peppa e o George estão deixando pegadas na neve A Peppa e o George adoram deixar pegadas na neve Hum, puxa Não tem graça nenhuma George, vamos brincar de bola de neve A Peppa fez uma bola de neve A Peppa e o George estão se divertindo George, volte aqui, seu porquinho Puxa Acho que esse jogo está ficando um pouco violento demais Me desculpe, George George, vamos fazer um boneco de neve A Peppa e o George estão fazendo um boneco de neve Primeiro eles fazem o corpo George, esse é o corpo do boneco Agora eles fazem a cabeça do boneco de neve Agora ele precisa de braços, olhos e uma boca O George achou uns gravetos para os braços do boneco de neve A Peppa achou umas pedras para os olhos e a boca do boneco de neve Esse é o rosto dele Agora o boneco precisa de um nariz A Peppa pegou uma cenoura para fazer o nariz do boneco de neve O boneco de neve parece bastante feliz Mas talvez ele esteja com frio O boneco tem que ter roupas Para ficar quentinho O George achou umas roupas para manter o boneco de neve aquecido O boneco de neve está usando chapéu Cachecol E luvas Mamãe, papai, venham ver A mamãe está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas Este é o melhor e mais bonito boneco de neve que eu já vi O papai parece estar com muito frio Ele não está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas Papai, por que você não está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas? Eu não sei onde estão Não consigo achar em lugar algum Eu acho que sei onde estão o chapéu, o cachecol e as luvas do papai O chapéu, o cachecol e as luvas do papai estão no boneco de neve Oh O papai entra em forma A mamãe está assistindo um programa de ginástica na televisão Vamos lá, é isso mesmo Dobra e estica Dobra e estica Você não parece que está em forma, papai Sua barriga está meio grande Eu estou em forma, eu vou mostrar O que eu faço primeiro? Encoste no chão bem assim Fácil Papai, para de fingir que não consegue encostar no chão Eu não estou fingindo, Peppa O papai realmente não consegue encostar no chão Que coisa, papai Isso não é nada bom Acho que eu vou fazer um pouco de exercício Que bom, papai Eu vou começar amanhã Ora, papai Deve começar os exercícios agora Não se preocupe Eu vou te ajudar Está bem Peppa deve me botar em forma O que eu faço primeiro? Primeiro, você tem que fazer flexões Flexões Fácil Um Dois Pronto Muito bem, papai Agora eu quero que você faça Umas sem flexões Sem flexões? Sim Vamos, crianças Me ajudem com o almoço Eu também vou ajudar Não, papai Você tem que fazer umas sem flexões Um Dois Três A mamãe, a Peppa e o George estão na cozinha preparando o almoço O papai ainda está fazendo as flexões O papai está indo muito bem Dez É Onze Só espero que não esteja exagerando Eu vou lá ver Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Papai Está roubando Você deveria estar fazendo as flexões Está passando uma coisa interessante na TV Papai levado Acho que o papai vai obter mais sucesso com a minha bicicleta de exercício Aham, isso é divertido Eu vou poder pedalar e assistir TV ao mesmo tempo Mas é impossível, ela faz muito barulho, eu não escuto a televisão Mas você tem que entrar em forma Já sei, você pode usar a minha bicicleta É E assim também vai tomar um ar fresco O papai vai andar na bicicletinha da Peppa Papai, estes são os pedais Os freios E a campainha Sim, sim, obrigado Peppa Eu sei Tchauzinho Fácil, fácil Dá bastante trabalho entrar em forma Agora eu vou entrar em forma sem pedalar O papai está indo muito depressa Acho melhor diminuir Ah, os freios não funcionam Socorro Tem muito tempo que o papai saiu Mamãe, onde está o papai? Não se preocupe Peppa Para ficar tanto tempo fora, o papai deve estar se divertindo muito Papai, onde estava? Eu fui até lá embaixo do morro e depois tive que empurrar a bicicleta até aqui em cima Oh, coitado do papai Pelo menos eu fiz meu exercício É, por hoje Como assim? Tem que fazer mais exercício amanhã O quê? Papai, para entrar em forma tem que fazer exercícios todo dia Ah, não Não se preocupe Eu vou botar você em forma Sim, eu sei que vai Oh 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 Oh